Olá amiguinhos, eu sou o Mumu, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos juntos à escola para aprendermos o alfabeto em inglês. Se você gosta de aprender inglês, já vai deixando seu joinha e inscreva-se no canal. Agora vamos à aula amiguinhos! Eu já preparei a nossa aula amiguinhos! Para facilitar a pronúncia, abaixo de cada letra está escrito em português a forma fonética que devemos falar. Dessa forma fica mais fácil compreender e pronunciar as letras do alfabeto em inglês. Então vamos lá! A A A A B B B C C C C D D D D D D E I I I F F F F F F G D D D F H H H H H H E I I I I J J J J J K K K K K L L L L M M M M M N N N N N O O O O O P P P P P Q Q Q Q R R R R R R S S S S T T T T T U U U U V V V V W W W W X X X X X Y Y Y Y Z Z Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z E aí amiguinhos, gostaram de aprender o alfabeto em inglês? Agora eu tenho uma tarefinha para vocês, deixe nos comentários a primeira letra do seu nome, espero que tenha gostado desse vídeo, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal, até o próximo vídeo amiguinhos e continuem estudando, tchau tchau!